Tô de namoro com uma moça bem novinha Essa menina vai ser somente minha Os meus parentes já estão me criticando Estão falando que ela é muito novinha Ela é novinha, ela só tem 18 anos Mas para mim não importa, eu sou teimoso Não me interessa se eu sou idoso Caldeirão velho é que faz feijão gostoso Não me interessa se eu sou idoso Caldeirão velho é que faz feijão gostoso A minha vida começou depois de velho Na juventude eu andei muito sozinho Depois de um tempo foi ficando diferente Uma estudante apareceu no caminho Ela me chama de bonito e carinhoso E ainda acha que eu sou gostoso Não me interessa se eu sou idoso Caldeirão velho é que faz feijão gostoso Não me interessa se eu sou idoso Caldeirão velho é que faz feijão e arroz gostoso Não, essa dá pra...